Puxa vida, olha só quem está aqui, o grande herói de Guelph. O que está esperando? Hora de diversão. Somos famosos amigos. Vem, homenzinho. Vamos ver se é bom nisso mesmo. Acha que isso acaba aqui, coroa? Eu vou abrir academias Cobra Kai por toda a região. Droga, eu posso até ensinar de grata. Quando falarem em Karatê por aqui, vão falar no Karatê Cobra Kai. Karatê de John Kreese. Você nem vai ser lembrado. Ele faz sim. Você que não. E agora? Vai me treinar? Agora é minha que treina a dança. Vem. Perder tempo aqui. E aí? E aí? E aí